Oi gente, hoje eu tô deixando pra vocês um vídeo em que eu vou fazer nada mais ou menos que um 4 em 1 de topo Gente, pra vocês verem, assim, eu tô ficando realmente sem ideia de vídeo e eu preciso de vídeo pra mostrar pra vocês Ou seja, eu estou indo nas profundezas e eu vi que o Okabe postou um rap do Kira Eu falei, mano, eu vou reagir, mesmo não gostando muito do Kira, eu falei, vou reagir Eu falei, por que não fazer um 4 em 1? Pronto, pronto, boom Aí vai reagir, Alkira do Okabe, Alkira do Taos, que eu nunca ouvi Alkira do Enigma, que eu nunca ouvi, gente, eu realmente não gosto muito do Kira não, tá? Então é por esse motivo que eu nunca dei aquela ouvida E o rap do Kira e do L, pra dar aquela balançada a gente tem que ter o L aqui também Porque a gente não é time Kira, a gente é time L Já vai deixando aqui nos comentários se você é time Kira, time L Eu espero que vocês sejam mais time L do que a Kira, né? Vamos ter raciocínio Mas vai ser esse o vídeo, espero que vocês gostem Se vocês tiverem ideia de vídeo aqui de personagem, pra mim tá trazendo tipo de 4 em 1 Pode tá deixando aqui embaixo, que eu vou caçar Vou caçar a época pra trazer pra vocês Mas, sem mais enroleção Bora para o vídeo Vamos começar com o Taosinho Concentrar Respirar Minha etíline vai fazer Cabeça a bola Tchau O Prato Seis Ai, Taos é bravo Uma esperança finalmente Vejo Death Note Cair na minha frente Do céu para a terra Eu encontro o caderno Com seu nome e seu rosto Eu te levo pro inferno Meu nome é Light e é Gami Estou perto de virar um verdadeiro Shinigami Sem assassinos nesse mundo Os fãs vão morrer em 40 segundos Fazendo-se atirar De um precipício Como um acidente ou ataque cardíaco Porque esse mundo está em trevas Mas tudo vai mudar Pois agora eu faço as regras Deus, o novo mundo Eu sou a justiça Light e é Gami Me chame de Kira Tchau, tchau Tu nome na lista Tchau, tchau Eu gira a sua vida Deus, o novo mundo Eu sou a justiça Light e é Gami Me chame de Kira Tchau, tchau Tu nome na lista Tchau, tchau Eu gira a sua vida Deus, o novo mundo Eu sou a justiça Light e é Gami Oh, me chame de Kira Seria o killer de assassino Eu sou o Kira Minha identidade Ninguém sabe Então desista Se vai me investigar Sempre tem uma saída Não vai me parar Nem mesmo uma sigla Desculpa L Não se engane Manipula a mente E até de um Shinigami Tarde demais Pra descobrir quem sou Queria o meu fim Mas o jogo virou Se sou certo ou errado Muitos assassinos Estão sendo eliminados Pense em você Ou na sua família Morrer por bandidos Não, você não queria Se quer um conselho Não questione Não insista Não quebre as regras Ou seu nome Tá na lista Deus, o novo mundo Eu sou a justiça Light e é Gami Me chama de Kira 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 Tornou em na lista Kira 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 Deve morrer Então deixa que pro Kira Só eu tenha esse poder Só eu Eu e mais ninguém Dizem que sou mal Mas eu luto pelo bem Também É Qual é o que que tem Senso de justiça O que cê sabe disso É em nada Nada Tem muita gente Que só fala Seu discurso de paz Não, não resolve nada Deus, o novo mundo Eu sou a justiça Light e é Gami Me chama de Kira 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 Deus, o novo mundo Eu sou a justiça Light e é Gami Kira Me chama de Kira 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 Gente, fazendo isso Me fez lembrar Eu sou muito boazinha Cara Eu mesma ando gostando Kira Kira Quando ele morreu Eu chorei Que nem criança Eita Como foi esse? Se inscreve no canal A parada Sem matar Tá um like Compartilha Pra poder continuar Vocês são minha força Tamo junto Vamos lá Era sempre assim A cena dos animi Ai, que lindo, cara Bora pro Dokabe Essa música você ouve E automaticamente você já lembra dele Impossível Tem o Word A cura pra isso tudo é chamada De Death Note Ridiculose Um humano cujo nome foi escrito no caderno morrerá Somente em 40 segundos após escrito farei efeito Vejo que desde o começo essa chave pro mundo eu poder curar A sociedade é do povo E as pessoas estão contaminadas Clamado por um falso Deus em busca de salvá-la Por um mundo melhor Eu sujarei minhas mãos Somente eu, somente eu Darei a salvação Laboratório Vão hacímalo Terminalidade no Japão É o resultado Morte após morte O mundo me dão latir Me apoia por meio do anonymiado Sim, nega me estava esperando por você Sua chegada que me fez então compreender Que para o mundo inteiro curar Eu preciso ser Kiira Como a jo... Que um dia perdeu sua zar Entre o céu ou o inferno Eu sou o único que pode curar Libertação, libertação Pra salvar tantas almas das minhas mãos eu sou Libertação, libertação Que é o Deus do nosso mundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Olha esse cara, mano Que agora tudo está comprometido Mudando os horários e as formas de matar Por esse tal jogo de mentes na polícia eu me filtro Em uma corda palma, sei que o seu nome é falso Os olhos Shishinigami nunca foram minha cobiça Seja sorte ou destino, eu já sei o resultado Porque olho tanto pro relógio Deve ser porque eu sou Kira Colapado, eu não pego do Kira Eu perco uma chance Manipula essa garota com os olhos Shishinigami É no seu caderno Perco todas as minhas memórias Sabendo que logo, logo ele estará de volta Mesmo que não aceite que eu não sou o culpado Os suspeitos do fim No fim foram e não tem dor Eu não me importo se você vai duvidar Pois eu não tenho capacidade de provar Nas suas chuvas escorrem as faces da mentira Light e rios aqui sempre serão ela e Kira Momentos finais Vejo seu corpo cair Mesmo sem saber seu nome Eu venci Vai! Descei ele na porrada Vai! Deus do novo mundo Coitadinho Vamos ouvir o do Enigma agora Olha o Enigma Dentre tantos do mundo Só aquele que percebeu O que esse mundo precisa É da justiça de um Deus Se for pra alguém consertar Me diga aqui se não eu Se eu fui o único a perceber Que esse mundo apodreceu Entra dia Sai dia As notícias se repetem Com o pseudônimo Kira Eu vou julgar então não é nem Ele tem medo de dizer o que ninguém diria Que se uma morresse ninguém se importaria Então com meu caderno Eu vou matar os bandidos Quarenta segundos Caso o ataque cardíaco Acho melhor que você não fique no meu caminho Se aproximar é suicídio Melhor que desista Pode me investigar Pode tentar me pegar Mas no final vencerá A verdadeira justiça Quero que saibam Tem alguém que está julgando mal Batalha Kira contra ela E confronto mental Eu vou retirar esse mundo De um poço profundo Eu sou o Deus do novo mundo Nossa mentes horríveis Britos de ideais Vamos nos aproximando Do outro em passos iguais Eu não aceitarei perder Assim como você Eu sou aquele que faz o que tem medo de fazer Todos aqueles que se opõem a mim São mal Todos nós nós vencerá no fim E eu já sei qual Eu aceito o desafio sim Quem é a justiça A justiça carrega o nome de Kira Matos investigadores do FB Aí ele já errou Aí ele já errou Porque eu olho tanto pro relógio Você não sabia Deve ser porque eu sou o que irá Eu sou a gente Grabo Grabo nada Olha isso Olha isso Olha isso Condito Sim Irmão Grabo Brabo Ser vivo nessa luta é algo que me nevo 64 câmeras, acho um ponto cego Não há ninguém que pare, aquilo que eu quero E mesmo que eu precise sentir-se a preferência O segundo Kira parece ameaçar o planejamento Descuidado a missa, mano e composta de outro caderno Você será só uma peça, não se iluda com o momento O que quero são seus olhos, não existe sentimento A testemunha do meu alívio ao próprio L Me vigiou todo esse tempo e não ficou satisfeito Dentro da investigação seu orgulho se fere Eu vou votar agora, a reação, o meu plano é perfeito Eu ficaria confinado por muito mais que um mês Apedicando do caderno os assassinatos Para eu vejo uma cara patética de cada um de vocês Não sabe o que fazer quando viu que estava errado Essa frustração de confundir, leva somente a ruína Quando o caderno eu trasmovo, um novo evento culmina Pendo o caderno eu te volto, a volta cada memória é minha Esse é o retorno do Deus Kira Não sabe mais o que fazer pra me caçar Regras falsas no caderno Que não pode descobrir Manipulando o Deus da morte Sobra de matar Ele Eu venci Eu venci Eu sou a gente que julga aquele que Ele é força a matar Ele é força a bateria no pop Ele é força a bateria no foi evitar Ele não sai do meu caminho Volteira o um adeus Quando o caderno eu cadre o verdadeiro poder de um Deus Proporado Verdadeira Supone Parado Eu sou o que Eu sou o devil Eu sou o que Eu sou um devil Eu sou o que Eu sou o que Enigma também, brabo desde sempre Incrível Incrível Agora bora para o último Kira Yelly Unhappy Flash Beat Caramba, eu falo assim da mãe não, cara Eu não vi da finalidade dublada Eu vivi num mundo totalmente apodrecido As mesmas notícias se repetem a todo tempo Então naquela tarde vi um milagre caindo Talvez o destino nuvem esteja me escolhendo E eu escrever o nome e deixar o outro em mente E a pessoa vai morrer de ataque no coração Uma mulher só sediada reclorando pra ser salva na minha frente Vez eu fazer minha primeira anotação Crimes vem acontecendo, mortes ocorrendo A polícia já não sabe mais o que fazer Das sombras eu venho, chegou o momento Revelo que existe e que tudo vou resolver Eu sou o melhor detetivo e gênio pra resolver crime Com o intelecto acima na taxa de crescimento Durante de cada caso que já sumi na minha vida A minha taxa de falha sempre foi zero por cento Anúncio na TV, estou aqui por um motivo Que eu sei que se existe e que tudo isso é real Eu sei que você acha que tá fazendo justiça Mas a verdade é que você é do mal Como ouça vira pouca e dizer que sou do mal Eu protejo os inocentes e estou fazendo justiça Você é um idiota por se declarar assim Pois nossa luta poderia ser muito mais divertida Eu nunca pensei que isso funcionaria Mas eu precisava arriscar E comprovar o que eu já deduzia Já que me ajudou eu vou te dizer algo Só transmiti isso aonde você tá Kira, eu sei que você tá no Japão Então se prepara que eu vou te encontrar Ele te pegou Pegou mesmo, é o brabo Mano uma estratégia e vou movendo cada peça Pra no fim da checkmate Com a minha inteligência vou mantendo minha essência Pra prender um criminoso que pensa que é divindade Na voz sem desse poder ninguém pode me derrotar Irão serei a pessoa que não se vai te deter Quero ver você tentar Aqui irei te parar Nesse confronto de mentes eu sei quem eu vou vencer Que o combate começa e quem for revelado perde Nós veremos até onde você é capaz de chegar Vai me conter na morte e eu aceito o desafio Que a maior mente vem se o perdedor sucumbirá Eu vou caçar você até onde eu estiver escondido No fim desse jogo você não terá saída Que aí eu juro L eu juro Prova que eu sou a verdadeira justiça O jogo então começa L vamos ver o que vai fazer Matar essa gente é só o que me resta É única chance para eu vencer Estudando o poder que esse caderno carrega Usando presidiados pra bala somente zã Então me responda L você sabia Deuses da morte adoram maçãs Você ferra queira brinquem o todo que quiser Vai vai chegar o momento em que eu vou te achar Se o meu bebê está morto é meu próximo dia Eu vou lá chegar e é o momento em que vou me apresentar Vamos ver sua reação Eu descobri toda a verdade Porque a ação é uma prova pra comprovar minha tese Light e a gama e você é um suspeito E eu quero que saiba que eu sou o L Só 3% No jogo de tênis eu bussei a confirmação de que você odeia perder 5% Mas o que eu faço ele também saberia se eu deixasse vencer 7% Uma vaca de dois gumes quanto mais eu te ajudo mais seco para meu ser Cheguei a conclusão que te quero no caso Pois venço mesmo que não seja você Descuido de misa money é o que gera suspeita Essa garota idiota vai acabar me entregando Vocês são o que irá receber do seu perfeita Mas ele não sabe que eu tô carregando um plano Renuncia no caderno enquanto nós somos presos Apagando essa hora de mim eu sou mesmo tira Eu tenho quase certeza de que vocês são culpados Então veremos agora se se afunda na mentira Eu me livro dele Como jogo de xadrez eu vou formando uma estratégia Vou movendo cada peça pra no fim da checkmate Com a minha inteligência vou mantendo minha essência Pra prender o criminoso que pensa que é divindade Se fosse desse poder ninguém pode me derrotar Que não serei a pessoa que no fim vai te deter Quero ver você tentar É que vou te parar Nesse confronto de mentes eu sei que eu vou vencer E o combate começa e quem for revelado perde Nós já iremos até onde você é capaz de chegar Vai me conter na morte e eu aceito o desafio Que a maior mente vem se o perdedor sucumbirá Eu vou caçar você até onde tiver escondido No fim desse jogo você não terá saída Kira eu juro L eu juro Prova que eu sou a verdadeira justiça Porque eu tô presa aqui Eu nem mesmo sou culpado Isso não pode ser possível porque ele agiria assim E pra pior aparece que as malcisa que voltaram Tenho menos sem certeza os dois foram libertados Iremos trabalhar junto para conseguir pegá-los E o Zaki eu te juro vou te ajudar nesse caso Nós dois só descansaremos quando ele for derrotado Há chamados por um tempo, só tem um porcento Porque não aceita que eu não sou mesmo culpado Porque eu não aceito é uma pergunta Acho que eu quero que você seja o responsável Olha que isso é desgraçado, isso não é justificável Vou te encher de empurrada se isso mesmo for preciso Não confunda minhas palavras, eu não vou manter a calma Pois isso é olho por olho, meu amigo O novo Kira foi preso As minhas memórias então voltaram Ainda acredito que ele é suspeito Nós aproximamos o resultado A regra dos treze dias é o que não faz sentido O que farás é que você nem mesmo acredita nisso Os fundos dos já sabem que essa é a tapa final Um ou outro vai morrer e toca o seu veredito Nada do que você disse faz sentido Eu diria o mesmo, olha pra sua face Me siga a light Tem dia, a hora em que você nasceu, você disse a verdade Os sinos tocando, a última chuva chegando E toda a nossa amizade agora termina aqui Manipulo o Deus da morte É o Shiningang Ela eu venci O que faz? É isso que acontece Gente da DT, uma justiça decretada pra limpar o mundo e pula Eu venci nossa vontade, não oficina o filme, a cara russa E a certeza que eu sou o novo deus do mundo Enquanto os seus olhos fecham a minha missão se completa Não precisem do seu nome para poder te matar E o que me diz agora? Por que não fala agora? Você não tem mesmo nada para poder me falar? Eu tô rindo nessa corra, eu avaquei sua história Olha esse projeito Que projeito Que projeito, que projeito, que projeito eu tenho ele O Nier aí, bobão Vai tomar o cabelo Nossa Ainda bem que morreu Morreu também Morreu Você morreu O Kira morreu também É isso que importa No final, ele morreu Só sobrou o meu neném O Nier Aí o meu Melo também morreu Nossa, gente Que anime, hein? Mas então, gente Foi isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Porque eu gostei bastante Sinceramente Que música Mano Rap do Flash O Nier e o Melo Eu vou reagir esse rap depois, hein? Eu vou dar um jeito de reagir ele Mas então, gente Foi isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Porque eu simplesmente Achei incrível esse 4 em 1 Que saudade que eu tava de gravar Um dia assim Faz eu lembrar de animes Nostalgia Músicas antigas Incrível Mas então, gente Foi isso mesmo Pra vocês terem gostado Porque eu gostei muito Pode estar deixando aqui embaixo Ideias de mais vídeos assim Que eu vou estar fazendo Com certeza É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui